Volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o livro do mesmo título, escrito por Allan Kardec. Na aula passada, a gente falou sobre as manifestações que você pode imitar com mais facilidade, né? Quais são elas? As de efeitos físicos e as de efeito inteligentes vulgais. As mais difíceis são as comunicações inteligentes, tá bom? Bom, aqui a gente vai falar o seguinte, os que não conhecem o Espiritismo, né? As pessoas que não conhecem o Espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Quer dizer, a suspeitar que esses médiuns são pessoas que estão tentando enganá-los, né? Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Então, pra você reconhecer se o médium é uma pessoa que quer te enganar ou não, só mesmo estudando e tendo experiência, tá? Pra você poder reconhecer isso. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto, quer dizer, você encontrar um médium que não quer nada em troca, tá? Não quer dinheiro, não quer que você dê presentinho pra ele ou pro guia dele ou pra quem quer que seja, tá? E na probidade do médium, tá bem? Você verificar se ele é uma pessoa honesta, se ele é uma pessoa que trata as outras bem, etc. Há pessoas que por sua posição e caráter estão acima de qualquer suspeita, tá? Então, você vendo o caráter dela e a posição que ela tem, a conduta dela, você vai perceber se ela é uma pessoa que está querendo te enganar ou não. Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, O bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar, tá? Então, você não vai ver pessoas que são malandras, pessoas que querem enganar as outras, se elas não tiverem nada a ganhar em troca, tá? Ver o livro dos médiums, capítulo 28, item 304, e também você pode dar uma olhada na revista Espírita de 1862 sobre esse assunto. Entre os adeptos do Espiritismo, as pessoas que estudam o Espiritismo, ou que são espíritas, ou que acham que o Espiritismo é a religião delas e tal, encontram-se entusiastas e exaltadas, né? Pessoas que são demasiadamente crédulas, pessoas que têm um fanatismo, uma fé cega, tá? Como em todas as coisas, tá bom? Então, esse tipo de gente entusiasta e gente exaltada, gente fanática, você vai encontrar em qualquer lugar, tá bom? São, em geral, os piores propagadores. Por quê? Porque a facilidade com que, sem exame, sem uma minúcia, sem uma, sabe, uma investigação, essa facilidade com que essas pessoas aceitam tudo, desperta com desconfiança, tá? Então, você encontrar uma pessoa assim, que é fanática, você vai ficar desconfiado dela, desconfiado até da sanidade dela, pensar assim, pô, essa pessoa tá maluca, tá bom? O espírita esclarecido repele esse entusiasmo cego, esse fanatismo cego. O espírita esclarecido observa com frieza e com calma, e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. A parte toda, a parte, toda a questão de fé, de boa fé, colocando de lado toda essa questão, né, de você ser cego, uma fé cega, O observador novato deve, antes de tudo, atender a gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Então, você não precisa confiar 100% no médium, só observar o caráter do médium, tá bom? E as outras coisas que indicam se ele tá sendo honesto ou não, ou se ele mesmo tá sendo enganado pelos próprios espíritos, tá? Isso você também vai verificar no livro dos médiums. Ok, gente? A gente fica por aqui por hoje. Um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.